1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... E aí, galerinha do meu canal? Tô com o mesmo convidado de sempre. Se quiser, se não quiser, tô nem aí. Diz de novo. Se não quiser, tô nem aí. Pois tá bom, ninguém tá nem aí. Né? E a gente vai tomar banho de que hoje? De piscina. Eita, molesta. E a piscina tá enchendo, menina. Quem já devia estar dentro dessa piscina? Era alguém? Tá em nada, tá em nada. Tá em nada. Entra aí, Tainara. Entra aí, Tainara. Chega, Tainara, entra aí. Eita, é o pezão, cheio de barro. Eita. Olha ela. Achei alguém errado de vida, tá dentro também. Alguém errado de vida, tá dentro também. Alguém errado de vida, tá dentro também. Quem vai ser? Eita. Lá bota um e deixa em pé o pé. Aí já bota dentro o pé. Aí depois lava o outro. Tcharam. Obrigado, Cis. Tá faltando alguém aí também, nesse, nesse, nessa caixa d'água. Ele não trouxe roupa. Aí vai ficar sempre uma boa aí na caixa d'água. Eita, Camila. Eita. Minha nossa. Ai, a água tá gelada. Deixa eu mostrar aqui, minha gente. A turro da casa da Tainara aqui pra vocês, ó. Olha que lindo. A turro da parte de fora, né? Vai ter a parte dentro, eu vou fazer depois. Meu Deus do céu. Mulher, o creme do teu cabelo tá escorrendo. Olha o creme do cabelo tá em ar. Eu tô indo na água, na caixa d'água. Gente, a piscina já tá transbordando, gente. Também tem pessoas dez vezes. Quero ver quem passa mais tempo abaixo da água agora. Um, dois, três, e... Misericórdia. Gente. Camilinha perdeu. Camilinha perdeu. Camilinha perdeu. Quem ganhou foi... Foi Tainara. Tainara ganhou. Meu Deus, como é que tu conseguiu, Tainara? Como foi? Ela arranjou a cabeça, eu fiquei aqui. Foi embaixada, não foi? Vamos de novo, vamos, vamos. Vamos de novo, vai, vai. Eita, peça. E agora? Vai, 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 baixa. Vai, abaixa, abaixa. Ei, ela estava pra cima. Perdeu, Camilinha. Camilinha perdeu. Não, vou dizer que ela perdeu, vou dizer que ela perdeu, vou dizer que ela perdeu, tá vendo? Perdeu. Tainara perdeu. Tainara perdeu. Tainara perdeu. Ei, perdeu, Tainara. Ei, perdeu. Eita. Ei. Tu perdeu, Tainara. Já perdeu, mulher. Eu me disse, tu ganhou. Tu ganhou. Tu ganhou. Tainara perdeu. Ei, Tainara ganhou. Ela perdeu, gente. Tu ganhou, não foi? Tu perdeu, mulher. Como é que tu perdeu pra elas duas? Sim. Perdemos. Tu vai brincar com elas ainda? Ei, você não gosta mais de Camila, não, ela. Eu vou ficar com ela, vou tomar mais beijão. Amo. Camilinha foi brincar. Mulher! Ei, você não gosta mais de Camila. 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 Ei, você não gosta de Camila. Ei, você não gosta mais de Camila. Ei, você não gosta de Camila.